Se devolver, morrer no quaderno, a manjo da fila Tô sem a louca, a gente não se dá, mas eu não me fazia Sabe indicar que a gente não vai fazer, alguém vai levar Deste de novo aí, porque a mão mais quer e... Se ter o que der, tá na fé que eu quero E não se arrependendo, adivinem correr na roupa Não me venho ter nenhum, eu não sou bagunça Não me venho ter nenhum, eu não sou bagunça Não me venho ter nenhum, não me venho ter nenhum Não, mãe A gente tem que mudar a casa, só tem um bico que eu pico Você vai assim, irmão, mãe Se liga só E se liga, não cheia, nem a dança, não me alcança Toda vez que cê vai lá, faz o que eu quero E não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai me life Se der, vou ver o que nós fazemos a mancha da vida Tão cena do Brasil, não me cabe Mas é a mesma coisa, o outro lado de graça A gente não vai parar a sério, não me vai levar Deste de lá, mãe, porque a mão lá deve se encrastar Se der, não quiser, nada sério, eu espero Que nossa referência, que me deixa na rua Porque eu não lembrei o teu Eu não sou bagunça, vou mandar forrar Se não der, nada sério, eu espero Que nossa referência, que me deixa na rua Não sei ver o teu Eu não sou bagunça, vou mandar forrar Se não der, nada sério, eu espero Que nossa referência, que me deixa na rua Se não der, nada sério, eu espero Se não der a nascer, eu espero E não se arrependa de me devolver pra voar Não tem nenhum tempo, eu sou valência Vou amar pra voar Se não der a nascer, eu espero E não se arrependa de me devolver pra voar Agora se ele jogar, tudo mais taxa